É por isso motivo de grande satisfação podermos estar aqui hoje, partilhar no fundo com todos estes atletas este momento e dizer-lhes, Sr. Ministro, que tenho a certeza absoluta que nestes rostos encontramos os melhores atletas, o que estão em melhores condições de representar com dignamente Portugal. São atletas e treinadores que, não obstante, um contexto ainda adverso que tem vindo a ser feito um esforço considerável para inverter e tem que ser reconhecido, quer por parte da tutela do desporto e da juventude, quer por parte da segurança social, nos últimos anos, nomeadamente a partir de 2012, se verificaram algumas alterações significativas no apoio destes atletas, ainda assim todos reconhecemos que há um monte de caminho por fazer do ponto de vista de dotar estes atletas, estes técnicos, esta dimensão desportiva com as mesmas condições ou com condições análogas, aquelas que são dos Olímpicos e dos Paralímpicos. A minha primeira palavra é para lhes agradecer, em primeiro lugar, todo o desempenho que já fizeram até hoje, quer os atletas que aqui estão, quer aqueles que os precederam nas edições anteriores. Trouxeram para Portugal já oito medalhas ao longo destes anos, quatro medalhas de ouro, duas de bronze e duas de prata, creio eu. E podemos agora ter a possibilidade de aumentar esse ranking. Sei que estão todos motivados e que darão o melhor para obter os bons resultados porque têm trabalhado. Mas é o mínimo necessário para que o Estado possa realmente mostrar o apreço que têm pelo vosso trabalho e em criar condições para que a vossa atividade possa ser desempenhada com mais êxito e mais sucesso. Boa sorte é aquilo que lhes posso desejar, porque sem sorte também é difícil chegar aonde queremos.